Nós temos três possíveis substitutos para a goma xantana. A goma guar, o CMC, que são substitutos diretos. Então, esses dois ingredientes, a goma guar, ela pode ser substituída na mesma proporção que a goma xantana, só que ela tem a ação um pouquinho mais fraca do que a goma xantana. Mas as características são as mesmas. Agrega a liga, mantém a umidade na massa, só que é um pouquinho mais fraca, tá? Mas você pode substituir na mesma quantidade. O CMC também tem as mesmas funções que a goma xantana, tem um alto poder de absorção de líquido, porque ele é derivado da celulose. Então, você precisa adicionar também na mesma quantidade. Entretanto, quando você substitui a goma xantana pelo CMC, você tem um leve ressecamento nessa massa. Então, a massa que você substituiu a goma xantana por CMC, você vai ter um pouquinho mais de ressecamento nela, tá? E outro substituto pra goma xantana, que não é um substituto direto, não é um substituto que eu uso como substituto direto, é o psyllium. O psyllium, ele é uma fibra solúvel, um carboidrato complexo, derivado de uma planta chamada plantago ovata. O psyllium, ele tem a ação mais fraca do que a goma xantana. Então, se você adiciona uma colher de chá de goma xantana em uma receita de pão, por exemplo, você precisa adicionar duas colheres de sopa de psyllium nessa receita de pão para substituí-la. Então, uma colher de chá de goma xantana corresponde a duas colheres de sopa de psyllium. Pra você ver como é a diferença de ação. O psyllium, ele é muito mais fraco do que a goma xantana. Entretanto, ele também agrega umidade, ele também dá liga aos produtos. O psyllium, ele é muito mais fraco do que a goma xantana.